É possível, quando do divórcio, não fazer a divisão dos bens? Resposta não. Aí vocês vão me perguntar por quê? Senhor, senhora, o divórcio, ele coloca um ponto final no casamento. E uma das exigências do ponto final do casamento é exatamente a partilha dos bens. Então é impossível a lei não prever que você se divorcie e não faça a partilha dos bens. Então sempre dentro do divórcio deve existir sim a partilha dos bens.